Na verdade, vocês não vão conseguir. Nós precisamos fazer um plano. Só não sei como. Espera, quem é ele? Oi. Oi, eu me chamo Cabrito e vocês? Eu sou o Ai Ai. E eu a gasolina. Por que vieram aqui? É que nós gostaríamos de ser libertos. Eu posso falar como o rei morcego. Isso é ótimo, uma pessoa conseguir falar com ele. Mas para isso eu preciso de argumentos. Então, por que vocês mataram aquele morcego? Explica Ai Ai, você que matou ele. É que nós temos um inimigo chamado Gato e ele fez uma guerra. E veio do nada um morcego na nossa base. Então eu achei que era algum espião. Entende? Eu vou explicar isso para o rei morcego. Ok, acentuada Cabrito. É acentuada que eu queria saber se pode libertar o Ai Ai a gasolina. Depende. Se você tiver algum motivo, Van, pode ser. Vem me acentuada que o Ai Ai a gasolina mataram, o morcego pois acharam que era um espião. Como assim? É acentuada que ele este é um inimigo que acabou com Guma vila e declarou guerra. Que horror! Ele entraram na base dele se o morcego invadiu. Então isso foi uma enganação. Ai Ai gasolina. Ok. Eu vou vou exar vozes sairem. Me desculpe pelo engano. Eu posso ir com eles, majestade? Claro, mas antes eu farei algo. Te chau, fiente. Tchau, eu rei morcego. Espero que eles voltem. Tchau, tchau, tchau.